Bom galera, Rodolinha 402, voltando de Barreirinhas para a comunidade de Santa Rosa. Foi muito bom esse passeio, 3 dias só de futição. Foi muito bom esse passeio, 3 dias só de mistinamento, 21 horas. Foi muito bom esse passeio de sinalagem, 22 horas, 22 horas. Foi muito bom esse passeio, 22 horas com a longa sekundentro, 22 horas. Sim. Amém. 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 Amém.